Eu já sentia que havia nascido pra algo mais. Trabalhava em uma empresa maravilhosa de marketing digital, mas sabia que existia mais lá fora pra mim. Até que um dia fui chamado pra dar um TED. Subi naquele palco e tive o sentimento úmpar de impactar vidas. Eu não queria ir embora. Mas fui. Ignorei o chamado. Mas o universo não desistiu de mim. Começou a me mostrar através de noites mal dormidas que eu não poderia ignorar essa chama que ardia. Na pior dessas noites, um ataque de choro, uma palpitação no peito que parecia que ia explodir. Corri pro colo da minha mãe, literalmente como uma criança com medo do escuro. Nas palavras dela, a primeira noção do que é propósito. Filho, você sempre gostou de ajudar as pessoas? Por que não faz isso? Eu sou Arnaldo Neto. E se você quer saber tudo o que eu fiz pra viver do meu propósito e como o meu livro vai te ensinar a conquistar exatamente isso, fique conosco porque esse episódio é pra você. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do ResumoCast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O best-seller Vivendo de Propósito foi publicado em 2019. O autor é o meu amigo, meu querido Arnaldo Neto, que, além de autor, também é palestrante TED e, claro, apresentador aqui do ResumoCast. O Arnaldo é um cara que dedica a sua vida para ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito através de palestras, treinamentos, mentorias, cursos e livros. Ele já fez isso em diversos estados do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa também. E vamos para a ideia central desse livro. Vamos lá, Rafa. Episódio mais especial pra mim aqui, abrindo meu livro pra vocês. E a ideia central do meu livro é a seguinte. O único caminho pra uma vida de realização e pra felicidade genuína e sustentável é a descoberta do propósito. Podemos encontrar isso através de nossos talentos, valores, paixões e outros importantes fatores. O livro passeia com você por todos esses temas e te ajuda, através da ferramenta do girassol, a encontrar a interseção entre todos eles, justamente o seu propósito, pra que possa finalmente entregar ao mundo a sua grande contribuição. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires. E na minha opinião, aliás, quem sou eu pra dar a ideia central desse livro depois que o próprio autor falou? Mas vamos lá. Na minha opinião, a ideia central desse livro é que o seu propósito é algo que, apesar de começar dentro de você, inclusive usando algumas informações, coletando algumas coisas do passado pra isso, ele não termina em você. Propósito sem impactar a vida de outras pessoas não é propósito. E Arnaldo, já quero começar aqui esse episódio muito especial aqui pra gente, claro que vamos explorar, já que o autor está aqui conosco. Arnaldo, defina pra mim propósito em uma frase e outra. Como que esse livro me ajuda, vai me ajudar a encontrar o meu propósito? Rafa, eu vou chegar na frase, prometo. Mas antes de te explicar o que é a propósito, eu preciso te falar um pouquinho do girassol. O girassol, você e o ouvinte que está agora escutando, sabe muito bem que o girassol gira na direção do sol. O nome já fala isso. Mas será que vocês sabem o que faz um girassol quando não está sol? Pois é, quando não está sol, um girassol gira um pro outro pra compartilhar a própria luz. Um girassol gira pro sol, acumula a luz, e quando não está sol, ele gira um pro outro pra poder compartilhar essa luz com seus semelhantes. Esse é o nosso propósito na Terra. Esse é o nosso propósito na vida. Compartilhar nossa luz com nossos semelhantes. Então, o seu propósito não poderia ser outra coisa. Como eu te prometi, Rafa, em uma frase, o seu propósito é compartilhar a sua luz com seus semelhantes e com o mundo. O seu propósito é a grande contribuição que você veio ao mundo entregar pras pessoas e pro próprio mundo. E como é que você vai encontrar esse propósito ao longo desse livro? E claro, nesse episódio. Esse girassol, essa ferramenta que eu criei, ela é composta de oito pétalas. Entre elas, talentos, valores, paixões, sonhos, entre outras. Cada uma dessas pétalas te dá uma pista de qual é o seu propósito. Então, a gente vai aqui nesse episódio passear por esses temas e no final encontrar a interseção deles todos, o núcleo do girassol, justamente o seu propósito. Exatamente assim que faremos, Rafa. Está pronto? Estou pronto, sim. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero só complementar, Arnaldo. Trazer um trechinho aqui exatamente do livro, né? Mas vamos lá. Olha só, você diz aqui no livro. Engraçado falar você diz isso, né? Mas vamos lá. Você escreve aqui, Arnaldo. Propósito que você nasceu para fazer. Propósito que te faz acordar motivado e dormir realizado. Mas eu tenho minha própria definição, oriunda de muito estudo e penso que ela é bem objetiva. Para mim, nesse caso, para você, né, Arnaldo? Nosso propósito, o meu, o seu, o de todo mundo, é usar nossos talentos para contribuir com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Gostei muito dessa definição, viu, Arnaldo? Achei muito legal isso. E quero ter uma pergunta, cara. Antes, logo nesse começo de episódio. Tá, legal. Propósito, uma palavra que está... Muitas pessoas estão falando bastante sobre isso hoje em dia. Muitos de você mesmo falam que é a palavra da moda, né? O propósito para pessoas, propósito para empresas, enfim. Mas, Arnaldo, por que que realmente... Por que que eu preciso descobrir o meu propósito? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não dá para ser feliz? Não dá para levar a vida sem propósito? Eu tenho que fazer isso mesmo? Depende, Rafa. Você quer, geralmente, ser feliz de maneira sustentável? Quem me pergunta, né, na rua, na rede social, em palestras. Arnaldo, eu tenho mesmo que encontrar o meu propósito? Eu pergunto. Depende, você quer realmente ser feliz? Porque tem uma relação muito direta entre propósito e felicidade. E é muito importante que eu explique isso agora. Eu vou dar um exemplo empreendedor. Talvez fique mais fácil para o nosso ouvinte, que é tão empreendedor. E depois eu levo de volta para felicidade e propósito. Vamos lá. Rafa, você sabe disso. Quando você quer abrir uma empresa, você não abre uma empresa para ganhar dinheiro. Você abre uma empresa para resolver um problema, para entregar valor. E o dinheiro vem como prêmio, como consequência. Um propósito e felicidade é igualzinho. Você não levanta da cama para ser feliz. Imagina só você levantar da cama falando, caramba, hoje eu tenho que ser feliz. Isso vai te levar para uma busca incessante, egoísta e cansativa por felicidade momentânea. Coisas passageiras, né? E aí você não vai conseguir encontrar isso. Agora, quando você levanta da cama com o objetivo de encontrar o seu propósito, de contribuir com as pessoas, de usar os seus talentos para gerar um impacto, aí a felicidade vem como uma consequência, vem como um prêmio. A grande prova de que isso funciona, Rafa, é a seguinte. Eu aposto que você e todo mundo que está escutando, algum dia já acordou disposto ou disposta a encontrar a felicidade e se frustrou. Seja na festa que queria para encontrar o menino ou a menina que estava afim e acabou não encontrando, ou então encontrou mas não conseguiu o que queria. Seja quando vai no restaurante novo, caro, paga caro, prato vem com comida ruim e pouco. Então essa busca pela felicidade individual e egoísta, ela muitas vezes te frustra. Mas, alguma vez você já fez o bem para alguém e não se sentiu realizado ou realizada por isso? Pois é. E se o propósito é o que você faz para ajudar as pessoas, hoje, segue meu conselho, não sai da cama buscando ser feliz, sai da cama buscando contribuir, buscando uma vida de propósito, que eu te prometo que como consequência, como prêmio de uma vida de contribuição, a felicidade vai bater na sua porta. E Arnaldo, tem duas frases aqui no livro em relação a essa pergunta, né? Por que eu preciso descobrir o meu propósito? Eu identifiquei aqui dois motivos práticos, de acordo com frases que você traz ali no livro, eu vou comentar agora e você me diz se isso faz sentido. Ouvinte do Resumo Cast, faça a mesma coisa também, tá? Vamos lá. A primeira frase é do próprio Arnaldo do livro aqui. Ele diz o seguinte, esforço sem propósito é estresse. Esforço com propósito é paixão. Então aqui eu identifiquei um primeiro motivo prático. Quando eu tenho um propósito, então todo o meu esforço, ele não se torna estresse, ele se torna paixão, ele se torna fome. Ele tem uma razão por trás. A segunda frase, que é do Immanuel Kant, que você trouxe no livro, que é quem não sabe o que quer, não reconhece quando encontra. Então nesse segundo caso, nessa segunda frase, o motivo prático é perder oportunidades. Então quando eu não sei o que eu quero, quando eu não tenho um propósito por trás disso, várias oportunidades passam na minha frente e eu não sei que elas passaram na minha frente e nem sei que elas eram oportunidades. Arnaldo, faz sentido esses dois motivos? Rafa, exatamente isso, cara. Essas duas frases aí falam muito de maneira prática do que um propósito te traz e acho que a mensagem mais sincera sobre o grande benefício de encontrar um propósito é você entender que não é porque você encontrou um propósito que tudo vai ser fácil. Quando você encontra um propósito, ainda vão existir dificuldades. Mas com um propósito, você encontra um motivo superior para vencer todas elas. Inclusive, para não desistir dos seus sonhos. Sonhos, capítulo 1 do livro. Porque tem muito a ver o seu sonho com o seu propósito. O seu sonho é como se fosse uma prova de que o seu propósito, de fato, veio ao mundo. Você conseguiu realizar o seu propósito. É assim que o seu sonho se realiza. Arnaldo, e o seu livro é um livro que, diferente de outros livros que eu já li sobre o propósito, é um livro muito prático. É um livro que não tem muita teoria. É muita mão na massa. Sempre mão na massa. E tem ali, ao longo do livro, você traz oito ferramentas práticas para que a gente vá preenchendo e vá descobrindo o nosso propósito. Vá se identificando com o nosso propósito. E reconhecendo isso ao longo da leitura. E aí, Arnaldo, vamos compartilhar algumas dessas ferramentas com os nossos ouvintes agora? Com certeza, Rafa. Quero entregar tudo aqui para vocês. E olha, gente, antes de começar pelo primeiro capítulo, que é a ferramenta dos sonhos, eu queria te falar que cada ferramenta desse livro corresponde a uma pétala do girassol, que é a ferramenta principal. Então, se você, inclusive, agora que está escutando, quiser desenhar um girassol grandão, com oito pétalas, para que você possa escrever nessas pétalas e no núcleo, vai ser bacana. Mas caso você esteja escutando, lavando a louça, tomando banho, correndo, indo para o trabalho ou fazendo alguma outra coisa, não tem problema. Passeie pelas ferramentas mentalmente e, eventualmente, depois, você pode escutar de novo o episódio ou, inclusive, comprar o livro. Tá bom? Então, vamos lá. Começando pelo primeiro capítulo do livro, que é o capítulo dos sonhos. Arnaldo, você fez um capítulo inteiro só para sonhos? Cara, isso é tão básico. Será que precisa? Eu acho que sim. Rafa, você sabia que a maioria das pessoas que eu pergunto em sessões ou palestras qual o seu sonho? Elas respondem, meu sonho é ser feliz. Será que ser feliz é sonho, Rafa? Quando você sonha de noite, você vê uma imagem concreta, né? Então, ser feliz não é sonho. Sonho é o que te faz feliz. É a imagem concreta. É o momento. E se você agora está na dúvida em qual o seu sonho, eu vou te dar agora uma ferramenta incrível para que você encontre justamente isso. Era uma vez uma criança que com 10 anos começou a montar um quebra-cabeça. Com 30 anos, ela continuou montando. Com 40, 50, 60, com 90, ela morreu com as peças na mão. Sabe por que, Rafa e ouvinte? Porque ela não tinha a foto quebra-cabeça, a foto da cara. E por não saber onde queria chegar, nunca chegou. Ela até tinha alguma energia ao montar as peças, mas ela não tinha uma referência. Então, não encaixava, não terminava. E ela morreu com as peças na mão. O que isso tem a ver comigo, com vocês? Tudo. Muitos de nós vivemos tentando montar peças em um quebra-cabeça do qual não conhecemos a foto. Então, para que você agora possa reconhecer o seu sonho e ter um motivo superior para montar as peças até o final, eu te pergunto, qual é a foto do seu quebra-cabeça? Qual é a imagem concreta que se um dia acontecer na sua vida, muda a sua vida para muito melhor? Qual é o momento, a situação específica e se um dia se tornar realidade, te torna a pessoa mais realizada do mundo? Encontre a foto do seu quebra-cabeça, encontre o seu sonho, encontre um motivo para perseverar mesmo em dias muito difíceis. E Arnaldo, muito legal esse exercício. Eu fiz aqui, eu tenho o seu livro, eu fiz. E olha só, para você que está escutando a gente, nós estamos aqui gravando esse episódio no começo, na primeira semana de novembro de 2020. E o Arnaldo tem um recado muito legal sobre uma promoção que está rolando do livro dele. Se você está escutando agora, gente, nesse período, ainda em novembro de 2020. Então, já que hoje meu livro completa um ano de vida, eu coloquei a versão digital dele pelo preço de um real na Amazon. Gente, um real. Isso mesmo, um ano, um real. Dessa maneira, eu consigo dar acesso a todos esse material tão especial do Transformador que mudou a minha vida e eu espero que mude a cada um de vocês. Então, se você está gostando do episódio até agora e quer ter acesso a essa obra completa que é o Vivendo de Propósito, basta você comprar por um real. Quer comprar? Então, entra lá em resumocash.com.br barra Vivendo de Propósito e corre, que a promoção é limitada. Espero vocês aqui com muito propósito. Vamos lá, vamos passar para mais uma ferramenta. Continuando aí a sequência do livro, Arnaldo, você fala ali sobre valores e traz ali um exercício para que nós, através dos nossos valores, identifiquemos os nossos valores para ajudar o nosso propósito. Pode compartilhar com o nosso ouvinte como que funciona essa ferramenta? Com certeza, Rafa. Primeiro, eu preciso explicar para o ouvinte a diferença entre valores e características. Vou dar um exemplo com honestidade, que pode ser um ou outro. Rafa, quando que honestidade é uma característica? Bom, vamos lá. Eu sou honesto, mas, do meu lado, trabalha um rapaz que não é tão honesto. Se for apenas uma característica minha, tudo bem, vou continuar com a minha honestidade e não vou ligar para as atitudes um tanto quanto suspeitas dele. Agora. se a honestidade for um valor meu, algo que eu valorizo muito, eu não vou suportar ficar perto dele. Eu vou dedurar, eu vou brigar ou eu vou sair de perto. Gente, característica é algo que você tem ou é. Valor é algo que você busca, que você valoriza tanto que a ausência dele numa pessoa, num ambiente, num trabalho te incomoda profundamente. Então, a melhor pergunta que eu posso te fazer agora para que você encontre seus valores, uma grande seta para o seu propósito, é essa. Quais fatores que para você são tão importantes que se faltarem numa pessoa, num ambiente ou numa empresa, você não consegue ficar ali? Quais fatores que são tão importantes para você na vida e se faltarem em qualquer situação, isso te incomoda profundamente? Quais fatores que você busca acima de tudo e que a simples ausência num relacionamento, numa relação de trabalho, te faz sair dali? Pense nisso, pense nos seus valores e tenha uma seta direta para o seu grande propósito. Inclusive, no livro, Arnado, tem uma página com um exemplo lá com vários valores até para a gente ficar mais fácil de identificar qual é a palavra, qual que é o nome desse valor e isso ajuda bastante para quem lê o livro, quem realmente comprar, aproveitar essa promoção do livro por um real e tiver esse livro, com certeza vai ajudar, me ajudou bastante ter essa relação à minha vista. Arnaldo, tenho uma pergunta aqui para você antes da gente entrar em outra ferramenta. Mas vamos lá, o que realmente vai mudar na minha vida, na prática? O que vai mudar na minha vida se eu encontrar o meu propósito? Rafa, a maior mudança está na hora que você acorda acorda e na hora que você dorme. Vamos lá, como é que é a vida da pessoa sem propósito quando ela acorda? Ela praticamente não acorda, ela até sai da cama, mas ela continua como se fosse um zumbi. O que ela faz? Sem ter um motivo para tocar o dia, para seguir no dia, ela não quer levantar da cama, ela não quer viver a vida que ela tem pela frente, então ela enrola na cama, ela aperta o botão soneca, ela vira para um lado, ela vira para o outro, até que em algum momento que ela não consegue mais postergar, ela tem que viver aquela vida sofrida, uma vida que ela não escolheu, uma vida na qual ela não se reconhece. Já quem acorda com propósito, não acorda não, pula da cama para viver a vida que escolheu, para exercer o papel que merece no mundo, para contribuir com as pessoas, para deixar um legado. Então, primeira diferença brutal é no acordar. Segunda diferença brutal é na hora de dormir. Rafa, quem não tem propósito, chega em casa ou se já está em casa, chega às 10 da noite, dá um desespero, porque o dia não valeu a pena. E agora? O que eu faço? E aí procura no Netflix, procura no Instagram, procura na rede social, no WhatsApp, algum tipo de solução, claro, que não vai encontrar. E quando vê, já é uma da manhã, duas, não consegue dormir direito, primeiro, porque o dia não valeu a pena, então não se sente no direito de descansar, segundo, porque não tem por que acordar amanhã, então por que eu vou dormir? Então, muita gente fala algumas maneiras, até um pouco, até que eu concordo com elas, mas que são tanto quanto abstratas para você saber se você encontrou o seu propósito ou não. Eu te garanto, a maneira mais fácil de você saber se você encontrou o seu propósito ou não é você perceber como é que você acorda e como é que você vai dormir. Mais uma vez, se você pula da cama de manhã para viver a sua vida e você dorme de noite o sono dos justos de quem cumpriu, o papel que deveria cumprir no mundo, é porque você deve estar no caminho. Se você se arrasta da cama ao acordar e de noite sem dificuldade de dormir porque o dia não valeu a pena, escuta esse episódio com muita atenção porque eu te prometo que no final dele isso tudo vai mudar. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Chega um momento aqui no livro que você também traz outra ferramenta super prática como são todas as oito ferramentas que tem aqui no Vivendo de Propósito e essa ferramenta que eu quero muito que você compartilhe com o nosso ouvinte que é a ferramenta dos talentos. Explica isso para a gente, Arnaldo. Rafa, assim como eu expliquei a diferença entre valores e características, primeiro eu tenho que explicar a diferença entre talentos e conhecimentos. Um talento é algo que você nasce com aquilo, não que você não precisa fazer nada, mas se você tem talento para uma coisa e outra pessoa não tem, vocês dois com o mesmo esforço você chega muito à frente dela porque você tem talento para aquilo. Então, talento é uma aptidão natural ao que você nasceu. Enquanto isso, conhecimento é o que você adquire, é o que você busca, às vezes até para aprimorar um talento. Um bom exemplo aqui, Rafa, é o seguinte, modéstia à parte, todo mundo me fala que eu tenho talento para comunicação e hoje em dia eu reconheço isso. No entanto, oratória foi um conhecimento que eu busquei para poder associar a esse talento. Então, talento é uma aptidão com a qual você nasce e conhecimento é algo que você adquire. Mas o foco aqui são talentos. Mas por que é importante encontrar os talentos para encontrar o propósito? Ora, se você veio ao mundo para exercer um tipo de papel para cumprir uma missão, seria muito injusto você não ter talentos para cumprir essa tal missão. Só que nesse caso, você não sabe o qual é a missão ainda. Então, quando você olha para os talentos, ele te dá uma pista do que você veio para fazer. Pô, se eu vim ao mundo com esse talento, com esse talento, esse talento, é porque eu devo ter que fazer algo relacionado a isso. Correto? Então, vamos agora encontrar os talentos. E a grande dificuldade para reconhecer os talentos, Rafa, ouvinte, às vezes um talento seu é algo tão natural, mas tão natural que você não percebe de tão fácil que é para você, de tão natural e de tão prático que é para você aquilo, porque aquilo é seu desde sempre, sempre foi. Então, a melhor coisa que eu te indico agora para que você encontre seus talentos é o seguinte, dá um pausa no episódio, mas voltem e pergunta aí no WhatsApp, no telefone ou se você estiver na presença dessas pessoas pessoalmente, quais talentos que elas enxergam em você. Lógico, um talento é algo tão natural que você às vezes não percebe, mas quem está de fora vê gritando. Então, dá um pausa agora, depois volta e pergunta para as pessoas que melhor te conhecem no mundo inteiro quais talentos que elas reconhecem em você. Eu tenho certeza que para elas está gritando e ao reconhecer esses talentos e se empoderar com eles, você vai ganhar um passaporte justamente no caminho do seu grande propósito. Muito bom, Arnaldo. E olha só, aqui no capítulo 6 que chama Problemas de Propósito, você diz aqui, seu propósito tem duas fontes, uma na realização e outra na dor. E você continua falando que o seu propósito tem muito a ver com ajudar as pessoas a não passarem pelo sofrimento que passou. Arnaldo, aí eu tenho uma pergunta aqui para você em relação a isso. Então, a gente já leu, quando a gente fez o episódio sobre Em Busca de Sentido, Viktor Frankl fala muito sobre isso e eu queria que você explicasse um pouquinho mais aqui para mim e também para o ouvinte do Resumo Cast. Qual que é a conexão entre a minha dor e o meu propósito? Vou explicar me apoiando na mitologia grega, te contando sobre a lenda de Kiron. Kiron é um personagem da mitologia grega que foi punido pelos deuses após cometer um crime contra o Olimpo com uma ferida na perna e aquela ferida dele nunca sarava. Então, todo dia o Kiron ficava lá o dia inteiro esfregando a perna só para no dia seguinte a ferida estar igualzinha. Você pode pensar, caramba, que vida inútil do Kiron. Será? De tanto tentar curar a própria ferida, um dia passou um rapaz pelo Kiron com a ferida igual a dele e ele falou, ei, vem cá, deixa eu te ajudar. Afinal, ele conhecia tão bem aquela dor que quando ele viu aquela dor em alguém, ele curou. e assim ele se tornou o grande curandeiro da região na qual ele morava. O que você vê comigo e com você? Tudo. A gente vem para esse mundo com um propósito. Quando criança, todo mundo sabe o próprio propósito, porque a gente está ali livre, sem paradigmas, sem posições. Só que eventualmente o mundo acontece e nos tira desse caminho. Só que o universo conta com você, ele não desiste de você. Então ele te taca um problema, te taca uma dor, te taca um desafio para que você possa voltar para o caminho da verdade, voltar para o caminho do propósito. Então a sua grande dor, o seu grande problema, na verdade é um presente para que você possa voltar para o caminho do seu propósito. E se você quiser ressignificar a sua grande dor e torná-la uma dádiva, uma bênção, um presente, a pergunta que você tem que se fazer agora é a seguinte, como eu posso ajudar as pessoas a não passarem pela dor que eu passei? Como eu posso ajudar as pessoas a não passarem pela dor que eu passei? É exatamente isso que eu espero estar fazendo com você agora. Afinal, a minha grande dor foi não saber dos 20 aos 30 o meu propósito. Então eu sei a dor de não saber e a delícia de encontrar. Então eu estou aqui agora te ajudando a não passar pela dor que eu passei. E você, como é que pode fazer isso? Como é que você pode ajudar as pessoas a não passarem pela dor que você passou? Talvez essa seja a pergunta mais importante no caminho do propósito. Responda ela e ressignifique suas noites mal dormidas, seus dias difíceis e encontre uma estrada direta para a sua grande missão. É hoje à noite, dia 17 de dezembro de 2020, às 18h30. As startups que foram aceleradas pelo ResumoCast farão as suas apresentações ao vivo para João Apolinário da Polishop, Gustavo Caetano da SambaTech e João Kepler da Bossa Nova Investimentos. O evento será transmitido no YouTube do ResumoCast e é gratuito. Então você tem agora duas opções. Entra no YouTube, procura para o ResumoCast e se cadastra no canal para receber as notificações ou visita resumocast.com.br barra for startups e lá estão todas as informações. Arnaldo, nossos ouvintes já sabem, devem estar até carecas de saber que o propósito do ResumoCast é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Legal. Eu, quando eu fiz os exercícios, essas ferramentas que estão aqui no Vivendo de Propósito, no momento, eu estou com a minha seguinte conclusão, minha seguinte declaração aqui de propósito, que é o meu propósito estimular as pessoas a transformarem conhecimento em aprendizado. Claro que eu fiz alguns rabiscos aqui e talvez ainda pode ser que mude, pode ser que eu aperfeiçoe essa frase e eu acho muito legal quando você diz no livro que está tudo bem quando acontece isso, né? De repente, não é na primeira vez que você vai fazer essas ferramentas que o Arnaldo trouxe aqui nesse episódio e ainda vai trazer. Talvez não seja na primeira vez que você vai comprar o livro, ler o livro, preencher ali tudo e já identificar naquela sua grande declaração, aquela que é imutável e nunca mais vai mudar na vida. E Arnaldo, tudo bem, vamos lá. E aí agora eu encontrei o meu propósito. Primeiro, eu quero saber se o meu propósito aqui que é estimular as pessoas a transformarem conhecimento em aprendizado é um propósito válido de acordo aí com as ferramentas do Vivendo de Propósito. E segunda coisa, legal, encontrei meu propósito e agora o que eu faço? Rafa, escutar a frase que você fez lendo meu livro me trouxe aqui um sentimento ímpar. Eu já estava extasiado ao fazer esse episódio, agora eu estou mais ainda. Ouvinte que está escutando e quer assim como o Rafa, escrever a própria frase de propósito é simples. Você vai completar a sentença Eu nasci para ajudar as pessoas a e você vai complementar com a contribuição única que você pode entregar para as pessoas a partir do que você já encontrou aqui hoje. A sua dor, as suas paixões, nos seus talentos, nos seus valores e nos seus sonhos. Então, o seu propósito é o quê? Ajudar pessoas a fazer o quê? Lembra dos seus talentos, valores, paixões, sonhos e de como você pode ajudar essas pessoas a não passarem pela sua grande dor. Então, beleza. Você vai escrever a sua frase ajudar pessoas a que é o seu propósito como o Rafa aí já escreveu dele e como ele falou muito bem. Pode ser que essa frase não seja exatamente o que você queria dizer em termos de palavras e que não fique tão bonita porque é a primeira vez que você escreve mas você vai construindo isso. Encontrei meu propósito e agora? Você escreveu a sua frase e agora o que eu faço? Algumas coisas que eu tenho que te falar. Primeiro, eu queria te falar a diferença entre um propósito e o propósito. Um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas. o propósito é entre tantas possibilidades de ajuda a maior de todas aquela que você nasceu para entregar. Pode ser que o que você escreveu agora seja o seu propósito mas pode ser que seja apenas um propósito. O maior erro que você pode cometer agora é ficar parado ou parada. Então, não fique paralisado ou paralisada esperando o céu te falar se o que você escreveu de fato é ou não o seu grande propósito. Sim, pode ser que ele seja apenas um propósito um propósito momentâneo temporário no caminho da sua grande verdade mas não fique parado ou parada já se coloque no caminho de contribuição e eventualmente a sua grande verdade vai aparecer. Então, primeiro de tudo não coloque peso nessa frase como se ela nunca fosse mudar segundo teste ela e com o tempo você vai entender se ela é apenas um propósito temporário algo que só está te encaminhando para uma verdade maior ou se ela de fato é o seu propósito o que você nasceu para fazer. E o jeito de outro não fique parado ou parada comece a testar e das duas uma ou você de fato vai validar que esse é o grande propósito da sua vida ou você ao se colocar no caminho de contribuição e começar com um propósito vai se encaminhar para se aproximar de um dia ou propósito essa missão maior que você veio até a realizar. Então, comece e a verdade vai aparecer seja agora ou muito em breve. Muito legal Arnaldo essa definição essa explicação que você trouxe sobre um propósito e o propósito para mim ela serviu muito cara por quê? Porque quando eu procuro por exemplo se eu colocar aqui na internet a palavra propósito no dicionário me traz aqui a informação estou lendo aqui definições do dicionário aqui de Oxford intenção de fazer algo projeto desígnio aquilo que se busca alcançar objetivo finalidade intuito então na minha opinião Arnaldo essa explicação do dicionário ela não está muito completa de acordo com aquilo que você acabou de explicar acabou de ensinar aqui a gente essa definição que o dicionário traz de propósito está relacionada com o que você falou do um propósito mas não o propósito o dicionário está falando de um propósito qualquer e não do propósito de vida e essa é a diferença um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas e o propósito entre tantas possibilidades a maior de todas a que você não recebeu para fazer comece com o propósito vá testando se coloque no caminho de contribuição que eu te prometo que a sua grande verdade eventualmente vai aparecer então Arnaldo quer dizer por exemplo que se eu tenho o objetivo eu tenho uma meta de ganhar 100 mil reais em um ano então isso não pode ser o meu propósito? Rafa não isso não é um objetivo ou uma meta e não tem nenhum problema você ter esse objetivo ou essa meta mas para ser propósito tem que ter a contribuição tem que ter o olhar para o outro tem que ter o impacto então ganhar um milhão é um objetivo e tudo bem isso se torna propósito seja um propósito ou o propósito quando você usa isso para ajudar as pessoas você pode falar assim ah o meu propósito é ajudar crianças carentes ok isso pode ser um propósito caso seja temporário ou pode ser o propósito caso seja realmente o seu grande propósito de vida e pode ser que ganhar um milhão seja um objetivo que você tem para eventualmente cumprir esse propósito mas objetivo pode ser individual como ganhar um milhão de reais mas para ser propósito tem que ter o olhar para o outro tem que ter a contribuição essa é a simples diferença entre propósito e objetivo ouvinte do Resumo Cast como a gente já falou ao longo desse episódio o livro Vivendo de Propósito do Arnaldo traz oito ferramentas práticas para que você vai identificando e vai tendo aí a sua jornada de propósito identificando assim como eu fiz lendo cada capítulo e preenchendo cada ferramenta que ele traz ali o Arnaldo ele explicou aqui para nós cinco dessas oito ferramentas que estão relacionadas aos nossos sonhos valores aos nossos talentos às nossas paixões e também em relação a contribuição que está relacionado a dor existem mais três ferramentas no livro que estão relacionadas a resolver a transformar e a atingir e eu convido eu convido você a também praticar essas ferramentas mas poxa Rafael como que eu descubro onde que estão essas ferramentas hoje você pode ter duas opções primeira delas a equipe do Resumo Cast preparou inclusive com o Arnaldo um conteúdo extra sobre esse livro para você e nesse conteúdo extra você tem acesso a essas três ferramentas que faltam para você percorrer e preencher todas as pétalas as oito pétalas do girassol como o Arnaldo explicou você também claro tem uma promoção aí como o Arnaldo disse agora há pouco no episódio um livro vivendo de propósito está um real esse livro um real um ano completando um ano de vivendo de propósito o livro na Amazon apenas por um real recomendo que você entre acesse lá resumocast.com.br barra vivendo de propósito para aproveitar essa promoção agora se você quer ter acesso exclusivo a esse conteúdo extra que a equipe do Resumo Cast preparou e também debater esse livro com os apresentadores do Resumo Cast no nosso Clube do Livro peço que você entre lá em resumocast.com.br barra apoia-se e nos apoia ali com a partir de vinte reais o seu apoio vai lhe dar direito acesso exclusivo a esse conteúdo extra que a gente preparou inclusive com livros recomendados filmes música mais uma porção de coisas lá para você e também vai te dar direito a participar ao vivo com a gente do Clube do Livro você vai ter essa chance de debater esse livro com a gente e também com outras pessoas que gostam de se encontrar para debater sobre livros e Arnaldo para finalizar aqui antes da gente ir para a nossa etapa final para fechar o episódio tem uma história muito interessante que você conta já observei você contando em outros lugares quero que você compartilhe você sabe qual história eu estou falando e eu quero que você compartilhe ela com os nossos ouvintes aqui agora sei sim Rafa eu posso falar aqui um milhão de coisas que acontecem com você positivas claro quando você encontra o seu propósito mas tem uma história que explica isso melhor do que qualquer coisa que eu possa falar é a história da Gillian Lynn Gillian Lynn era uma menina que com 15 anos nos anos 30 foi diagnosticada com hiperatividade e consequentemente expulsa de 10 colégios na sequência a mãe desesperada com aquele diagnóstico começou a procurar vários médicos para poder entender o que fazer com a filha só que infelizmente cada médico dava o mesmo diagnóstico interna 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 aquela mãe desesperada afinal a filha tinha sido expulsa de 10 colégios e diagnosticada por 10 médicos como hiperativa pensou para si mesmo bom o próximo médico mandar internar minha filha com muito desgosto é exatamente o que eu vou ter que fazer e assim ela foi nervosa apreensiva até o médico chegou no médico e não durou 5 minutos após um pequeno diagnóstico para que o médico pedisse para a pequena Gillian esperar numa sala de espera para dar para a mãe o endereço do sanatório no qual a Gillian seria internada por sorte nossa por sorte da Gillian aquela sala de espera tinha em vidro espelhado e através dele o médico conseguia ver o que a Gillian estava fazendo naquela sala o médico começou a anotar num papel o endereço do sanatório para dar para a mãe e quando ele viu a Gillian naquela sala dançando ele amassou o papel e jogou fora porque a Gillian não estava só dançando ela estava encantando naquele momento o médico pegou o papel amassou jogou fora olhou para a mãe da Gillian e falou para ela a sua filha não é maluca a sua filha só precisa dançar desde então Gillian nunca mais parou de dançar se tornou a primeira mulher bilionária do Reino Unido responsável por peças como o Fantasma da Ópera Cats e Rei Leão esteve a segundos de perder para sempre esse propósito afinal o que a Gillian tem a ver comigo com Rafa e com você tudo quando não encontramos o nosso propósito ficamos que nem ela hiperativos hiperativas loucos loucos histéricos mas como existia para ela existe para todos nós um lugar no qual nos sentimos pertencentes aceitos e livres para exercer a nossa grande arte e nosso propósito foi esse lugar que eu encontrei ao longo desse episódio e eu espero que seja exatamente esse lugar para o qual você se encaminha ao terminar de escutar esse episódio tão especial para mim e eu espero para vocês também para quem é esse livro Rafa esse livro é para quem quer encontrar o propósito e ir além o nome do livro não é encontre o seu propósito mas sim vivendo de propósito o livro é para quem quer encontrar o propósito e direcionar isso para um caminho profissional para que possa de fato entregar esse valor e consequentemente receber valor em forma de dinheiro em troca resumindo o livro é para quem quer encontrar o que ama e viver disso eu Rafael Pires recomendo esse livro para quem já se perguntou ou fica se perguntando por que eu estou no mundo qual que é o meu papel no mundo e até agora não teve uma resposta clara disso tenho certeza que praticando essas oito ferramentas que o Arnaldo traz no livro isso será resolvido esse problema não existirá mais o que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir Rafa seria muito fácil falar que escrever esse livro mudou a minha vida claro mudou meu lançamento foi o melhor dia da minha vida e esse livro é a minha grande conquista mas eu não quis ficar na zona de conforto e para esse episódio falar ah já sei eu escrevi o livro então não vou ler eu reli o livro como leitor comum inclusive eu escrevi uma dedicatória para mim mesmo e fazendo o livro como um todo como se eu não conhecesse a obra eu encontrei algo magnífico eu entendi que estava na hora de eu voltar a fazer mentorias mas semana passada eu nunca vendi tanta mentoria como naquela semana graças ao livro então o que marcou a minha vida foi que eu reli esse livro recentemente para esse episódio como leitor comum com direita dedicatória para mim mesmo e de fato encontrei coisas magníficas então poder validar que ele funciona mais uma vez comigo mesmo foi algo muito mais na minha opinião Rafael Pires que me marcou foram duas coisas a primeira o Arnaldo ele diz no livro que esse livro não é de autoajuda mas sim o livro de ajuda ao próximo eu adorei isso achei muito legal porque muitas pessoas confundem né autoajuda mas a autoajuda ela não pode terminar só em você ela tem que terminar na vida de outras pessoas impactar a vida de outras pessoas então achei muito legal isso é outra coisa que me marcou foi a frase que o Arnaldo diz ali quando você chega perto dos 30 anos o seu propósito começa a chamar e o meu estava gritando Arnaldo com certeza me identifiquei muito com essa frase porque eu comecei a me preocupar em relação ao meu propósito também quando eu tinha aí dos meus 30 para 30 31 anos de idade então muito obrigado agradeço por isso vamos lá frase do livro que nós colocaremos numa camiseta Rafa em cada capítulo do livro eu trago uma frase de algum pensador e logo no começo do livro eu trago pra mim a frase mais importante que eu já ouvi que é a seguinte os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia no qual você descobre o porquê espero que esse dia seja hoje pra vocês a frase que eu escolhi vem de um grande pensador também Chico Xavier que está aqui no livro e a frase diz assim embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim adorei essa frase desafio para o ouvinte ah ouvinte como eu queria chegar nesse momento agora então ó já te expliquei como é que você faz para encontrar seus sonhos valores talentos paixões como você ressignificar a sua dor já te expliquei que você tem que pegar isso tudo e escrever uma frase se baseando nessas descobertas que comece com ajudar pessoas a três pontinhos preencha esses três pontinhos e você vai ter a sua frase de propósito seja um propósito momentâneo ou o seu grande propósito feito isso beleza mas o nome do livro não é encontre o seu propósito o nome do livro é vivendo de propósito para viver de propósito você tem que fazer o que você ama e obviamente ganhar dinheiro com isso ser remunerado por isso diante do valor que você entrega nada mais justo então eu quero que você agora a partir do que você descobriu aqui hoje a partir dos seus talentos valores sonhos paixões da sua dor e da sua frase de propósito ajudar pessoas a eu quero que você liste quatro caminhos profissionais através dos quais você poderia exercer esse propósito claro seu propósito não é o seu trabalho seu propósito é o motivo pelo qual você nasceu o seu trabalho é um meio para exercer isso então lista agora quatro possibilidades de trabalho seja um empreendimento seja uma empresa um projeto o que você quiser através das quais você poderia exercer esse propósito Arnaldo eu estou na dúvida listei quatro caminhos e não sei qual seguir vamos lá a sua mente não distingue imaginação de realidade agora que você listou quatro caminhos feche os olhos e se visualiza exercendo cada um deles aquele que você se equilibrou mais com você quando você fechou os olhos e viu seu sorriso abriu fácil é o caminho que você vai seguir agora lembrando pode ser que seja apenas um propósito algo que você vai fazer momentaneamente no caminho da sua grande verdade ou pode ser que já seja o seu grande propósito um jeito ou de outro escolha os quatro caminhos diante do que você descobriu aqui hoje feche os olhos visualize escolha um e comece eu te prometo isso não for agora que o seu grande propósito vai aparecer você já vai estar no caminho dele e isso vai ser uma grande vantagem para gerar sua grande contribuição nesse mundo estamos chegando ao final de mais um episódio do ResumoCast sempre com um grande livro para empreendedores e se você quiser ter acesso a um conteúdo extra que a equipe do ResumoCast preparou sobre esse livro e também participar do nosso clube do livro onde pessoas nós apresentadores do ResumoCast nos encontramos com os nossos apoiadores e debatemos ao vivo cada livro que abordamos aqui no ResumoCast quero que você acesse resumocast.com.br barra apoia-se e se torne lá um Traber apoiador isso vai lhe dar direito a esse conteúdo extra e também acesso exclusivo ao Clube do Livro e quero enviar também um grande abraço para os nossos Tribers Conselheiros que são empreendedores profissionais que nos apoiam com um valor muito significativo em nossa tribo de apoiadores são eles Marcílio Guedes Drummond Rafael Louredo Márcio Gomes de Santana Henrique Sanábio Vilela Alcina Salles Giroto Werner Vinícius da Silva Bezerra Douglas Milan Pedro Muchitz Marcele Figueiredo Marcos Franco André Moreira Martins Arruda Jaqueline de Souza Ribeiro Luiz Luciano dos Santos Gustavo José de Luna Campos Alexandre Nepomuceno Almeida Jorge Pretel Gabriel Cunha e Luiz Albergante Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio A melhor forma de aprender é ensinando Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros Para saber mais visite resumocast.com.br É hoje a noite dia 17 de dezembro de 2020 às 18h30 As startups que foram aceleradas pelo ResumoCast farão as suas apresentações ao vivo para João Apolinário da Polishop Gustavo Caetano da SambaTech e João Kepler da Bossa Nova Investimentos O evento será transmitido no YouTube do ResumoCast e é gratuito Então você tem agora duas opções Entra no YouTube procura por ResumoCast e se cadastra no canal para receber as notificações ou visita resumocast.com.br barra for startups e lá estão todas as informações E aí E aí E aí